E a B Delivery foi até Vitória da Conquista na Bahia. Promoveram a ação de marketing com os entregadores. Um encontro descontraído e dinâmico com distribuição de brindes para os motobis e b-bikes. A História da Conquista conta com mais de 500 entregadores. Dentre eles, em mulheres fazem parte da equipe. Marta, representante das mulheres no encontro, fala de sua satisfação em fazer parte da equipe e ser a top 4. Olá, sou Marta Cristiane, sou natural do Toro da Conquista, tenho 46 anos. Há 5 meses estou na vida. Depois que eu fiquei desempregada, eu resolvi isso como opção e hoje eu agradeço pela oportunidade. Pois não é à toa que agora estou a top 4, estou muito feliz no meio de tantos boys, estou aqui representando as mulheres. E valeu, obrigada mesmo pela oportunidade. Paulo está há 6 meses como entregador e já fez mais de 1.700 entregas. Meu nome é Paulo Miran Novaes Santos, sou de Vitória da Conquista na Bahia. Estou na Bia há 6 meses, tenho 1.732 entregas e agradeço a oportunidade. Entregadores de todas as idades, Nathanael e Rubens contam a felicidade que é ser top 3. Para eles, isso é uma grande conquista. Sou Nathanael do Naranjo, morro do Miguel da Conquista, tenho 17 anos, tenho 8 meses na minha vida, sou um dos top 3. Olá, meu nome é Rubens, estou se perguntando, sou natural do Naranjo da Conquista. Hoje eu sou top 3 porque, além da minha idade, já serve a limitação. Aí você ainda tem um pouco de chacota para ser mais velho. É isso aí, a gente só vem somar junto com a gente e agregar um valor a mais no nosso lançamento, na nossa rede. Uma nova turma tá na cidade aí, sucesso total. Valeu e um grande abraço.